Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar no nome de uma página no WordPress. Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou aqui com ele aberto. Em seguida nós iremos do lado esquerdo no menu lateral até a opção chamada páginas. Então basta clicar, será então aberto a aba de páginas e aqui ele vai listar todas as páginas que você tem criado dentro do seu WordPress. E para renomear uma página é muito simples, basta você selecionar a página que você deseja trocar de nome, deseja renomear. Eu vou utilizar aqui a opção de página de exemplo e você pode renomear na aba de edição ou você simplesmente pode vir abaixo do nome da página e clicar no botão chamado edição rápida. E ao clicar em edição rápida ele vai dar algumas opções que você pode alterar. Entre eles o principal é o título e aqui você consegue mudar o nome da página. Então por exemplo, aqui está como página de exemplo, eu posso mudar para página de contato. Então assim eu consigo alterar o nome. Você pode colocar o nome que quiser, pode ser uma palavra só, várias palavras, pode colocar traço, underline, fica ao seu critério. E ao fazer isso basta você vir no lado esquerdo inferior e clicar no botão atualizar. E com isso agora o nome dessa página vai ser alterado com sucesso. E ao alterar o nome da página, se você voltar na opção edição rápida, você verá que o título, o texto, o nome da página foi alterado. Porém o slug que é o URL não foi alterado. Então ele continua o mesmo. Então se você só quiser trocar o nome da página e deixar o mesmo link, a mesma URL, você deixa o slug. Porém se você quiser você tem que alterar, então página, por exemplo, de traço, contato. E aí a URL vai ficar domínio, barra, página, traço, de traço, contato. Que é o padrão dos sites. E depois você pode atualizar também que ele vai trocar tanto o título quanto o link. Porém se você quiser apenas o título e deixar o mesmo link antigo, não vai ter problema nenhum. E com isso agora você já conseguiu alterar, renomear uma página no seu site pelo WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.